Em simultâneo na SIC e SIC Notícias, hoje estão frente a frente dois homens que não podiam ser mais diferentes na ideologia e nas soluções que apresentam para retirar o país da crise. Paulo Portas e Francisco Lousão, hoje frente a frente, muito boa noite a ambos. Ditou o sorteio que comece Paulo Portas. Doutor Paulo Portas, acabam de ser conhecidos os números do desemprego, que deverão, como sabemos, agravar-se nos próximos anos, sobretudo com o país em recessão. Quais são as soluções que o CDS tem para criar emprego nas circunstâncias que o país está a viver no momento? Muito boa noite. E vamos ser focados, vamos ser concretos para quem precisa de soluções que sejam realistas. Primeira medida, eu prefiro um contrato definitivo a um contrato a termo. Prefiro um contrato a termo a um recibo verde. Prefiro um recibo verde a um falso recibo verde. E ainda assim, apesar de todos os defeitos, prefiro isso ao desemprego. Em período de crescimento económico, é possível e é desejável incentivar as empresas a contratarem duradouramente. Em período de recessão, são muito poucas as empresas que fazem contratos efetivos. Donde eu considero um erro que não se possam renovar os contratos a termo que terminam este ano, que são cerca de 200 mil. Porque, se as empresas não contratarem, obviamente essas pessoas são atiradas, sobretudo muitos jovens, ou para recibos verdes, ou para falsos recibos verdes, como faz o Estado, ou para o desemprego. Portanto, primeira medida, permitir, nem que seja a título excepcional, a renovação dos contratos a termo, que caducam este ano. Segunda medida que eu considero essencial. Quem cria emprego são as empresas. E as pessoas sabem isto. As empresas, em Portugal, são sobretudo pequenas e médias empresas. Deve haver um crédito fiscal às empresas. Não apenas que aumentam a sua capacidade exportadora e reinvestem na empresa, em termos produtivos. Já fez as contas? Mas também... A solução é bastante bem pensada, exatamente porque estimula as empresas e não tem demasiado impacto orçamental. Empresas que contratem pessoal novo, no momento em que há uma recessão, devem ter um crédito fiscal. O que é que o crédito fiscal quer dizer? Que sobre os novos empregados, ou sobre o aumento das exportações, ou sobre o aumento do reinvestimento produtivo, portanto, são coisas seletivas, aí a empresa tem um crédito fiscal, ou seja, ou não tem que pagar sobre esse acréscimo, porque está a beneficiar a economia e o emprego, ou tem formas de pagamento mais moderadas. O Estado não perde receita porque se trata de um crédito fiscal sobre o acréscimo de emprego, o acréscimo de reinvestimento ou o acréscimo de exportações. Uma terceira medida que eu considerava muito importante, para não esgotar o tempo. Eu sou inteiramente favorável a que todas as universidades, quando um jovem, porque há muitos jovens que estão licenciados e desempregados, procuram um curso, sejam obrigadas a dar a esse jovem um índice de emprego desse curso, feito de uma maneira simples. Nos últimos cinco anos, quantos frequentadores daquele curso obtiveram emprego? Quanto tempo demoraram a encontrar esse emprego? Obrigadas as universidades a terem um conhecimento... A darem um conhecimento do mercado de trabalho. Já iremos, talvez, daqui mais à frente, desenvolver esse ponto. Doutor Francisco Loçã, ouvimos falar de contratos a prazo, de recibos verdes. A posição do doutor Paulo Portas é esta. A sua é completamente diferente ou encontra caminhos que coincidem? O Banco de Portugal divulgou hoje uma previsão sobre a economia portuguesa. E ela ilustra muito do que nós temos que discutir hoje aqui, para esclarecer posições, e no país. O que o Banco de Portugal diz é que Portugal vai ter uma queda económica sem precedentes e uma recessão prolongadíssima. E isso é o resultado das políticas que nos são aconselhadas no memorando da Troika, que foi organizado pelo governo e subscrito pelo CDS e pelo PSD. E por isso o que nós temos que nos perguntar para a criação de emprego é quanto tempo mais vamos ficar a assistir, de braços cruzados, a notícias piores cada dia e cada semana. O Banco de Portugal garante o que já sabíamos. Portugal vai empobrecer com estas medidas, portanto vai ter mais desemprego. Vamos aproximar de um milhão de desempregados, já temos 700 mil oficialmente. E portanto mais precariedade também. Mas diz-nos mais alguma coisa também. Diz-nos que a economia vai afundar durante muito mais tempo. E por isso a criação de emprego tem que puxar pela economia no seu todo, na economia de empresas e na economia da ação pública. Na economia no seu todo em primeiro lugar. Porque o próprio Banco de Portugal, aliás, decidiu facilitar o aumento unilateral dos spreads do crédito à habitação e metade das famílias portuguesas tem crédito à habitação e sabe o que isto vai significar. Significa menos recursos, pior economia e portanto mais desemprego. É um erro colossal, é incompetente. E por isso eu quero olhar para as soluções, não do ponto de vista de promover facilidade ou de promover precariedade, mas do ponto de vista de soluções estruturais da economia. E é isso que defende quando diz que, enfim, um limite de um ano para os contratos a prazo. Repare, os contratos experimentais já existem, o trabalho experimental já existe. E se uma empresa quer contratar um trabalhador a quem reconhece competência, que sabe quais são as suas qualificações, que o quer manter naquela função, deve-lhe dar um contrato. E este é o momento? Porque é isso que permite. Este é o momento. É o momento de qualificações. Isto não é o momento de desistir do país. E é o momento em que é preciso que as pequenas empresas tenham as melhores pessoas. É que os trabalhadores tenham a sua qualificação reconhecida. E por isso promover a precariedade não creio que seja nenhuma solução. A Troika, o que nos propôs, e o PS, que nunca esteve tão à direita como hoje, e o PSD e o CDS, acabam por defender o sonho de sempre da direita. Mais facilidade para despedir, para a cláusula da inadaptação. Despedir um trabalhador por inadaptação. Ele pode ser despedido por qualquer arbítrio da sua entidade patronal. E isso é prejudicial para a economia e para a pessoa e para a nossa solidariedade coletiva. Mas promover também, para concluir, o prolongamento dos contratos a prazo vai estimular a que cheguemos à solução, que era a solução ideológica de Bagão Félix, na altura em que o Dr. Paulo Portas esteve no governo, que era seis anos seguidos em que se pode ter sempre contrato a prazo. E eu creio que o caminho que seguimos foi destruir a vida de trabalhadores. Nós precisamos de qualificações com emprego, com reconhecimento das pessoas e com direitos. E o senhor, quando olha para as soluções que o Dr. Paulo Portas apresentou, acha que são soluções que mantêm a precariedade? Esta solução promove a extensão da precariedade a trabalhadores que, aliás, já lá não estão. Já estão em recibos verdes. Já são instituições muito mais precárias. Mas outras soluções, como compreenderá, é o pronunciar-me aí quando as vir detalhadas. Clara de Sousa, eu acho que as pessoas perceberam. Eu expus três ideias que foi o tempo que tive. Vi a refutação do Dr. Francisco Lossan, mas não vi nenhuma ideia concreta, nem nenhuma medida concreta relativamente à criação de emprego. Porque a criação de emprego é feita pelas empresas. E aquilo que eu lhe disse, e é isso que talvez nos distinga neste momento, é porque eu acho que sou realista e acho que as suas soluções não são realistas, é que reduzir os contratos a termo a um ano significa uma tal rigidez que, como estamos em recessão, não vai haver contratação de efetivos e vai haver, por obrigação de lei e não pela economia, despedimento ou passagem em recibo verde de milhares e milhares de trabalhadores que têm neste momento um contrato a termo. Repito, eu prefiro um contrato definitivo a um contrato a termo. Prefiro um contrato a termo a um recibo verde. Mas prefiro tudo isto ao desemprego, que já está em 700 mil pessoas e nós não nos podemos esquecer que o Primeiro-Ministro, que ainda nos governa, tinha prometido criar 150 mil postos de trabalho. Bom, outra coisa que eu considero relevante do ponto de vista de política social. Especial atenção àqueles núcleos de desemprego que existem em Portugal, na zona, sobretudo em zonas, repara, o desemprego está em 18% praticamente no Algarve, o que tem alguma coisa a ver com a sazonalidade e é preciso soluções práticas nessa matéria. Que o Bloco de Esquerda também já tem no seu programa, já iremos ouvir a atenção. Mas, por exemplo, 14% na madeira, o que é gigante, é mais do que a taxa nacional, mas eu dou-lhe exemplos. Nas zonas de monoindústria, onde uma fábrica fecha, às vezes há casas de Portugal onde não há um posto de trabalho. E é preciso terem atenção à melhoria do apoio social nos casos, nomeadamente em que o orçamento familiar ficou reduzido a nada. Também digo, com toda a franqueza, porque acho que se deve dizer a verdade às pessoas, que há um aspecto no tal memorando do triunviado, como eu digo, que é um aspecto pelo qual partidos como o Bloco de Esquerda e o CDS lutaram, é que o prazo de garantia, ou seja, o tempo de trabalho necessário para um jovem ter acesso ao subsídio de desemprego, baixou de 15 para 12 meses. Finalmente, gostava de chamar a atenção para um ponto que para mim é o decisivo. Só há emprego com empresas. E para isso... Ouça, repara uma coisa... E o investimento público, doutor Alperta? Ouça, repara uma coisa. Com certeza que as obras de pequena e média dimensão, que são aquelas que são possíveis... Olha, eu sou deputado municipal, perdi, mas exerci o meu mandato, em Aroca. O que é verdadeiramente um investimento público em Aroca é uma estrada de 11 quilómetros, que é próxima do progresso e não a deixe tão distante do progresso como está. Não são grandes obras, nem grandes projetos. E, portanto, o investimento público tem o seu papel. Eu acho que aquilo que é possível é investimento público de pequena e média dimensão, mas, objetivamente, quem vai criar emprego em Portugal são as micro, pequenas e médias empresas. Por exemplo, deixe-me apenas dizer-lhe um ponto. Para as pequenas empresas, que é onde é possível, e são a grande maioria, Portugal deve lutar em Bruxelas por um regime de IVA de caixa. Ou seja, se as empresas tiverem que entregar o IVA ao Estado antes de o receberem do seu cliente, isto é profundamente injusto. Há quatro países da União Europeia que já conseguiram este regime especial para pequenas empresas. Isto resolve problemas deles. Só para dizer uma coisa, é que há muitas empresas em Portugal que chegam ao fim do mês e têm um problema. Ou pagam aos seus trabalhadores, que é o seu primeiro dever, ou pagam contribuições ao Estado. Doutor Francisco Laçã, o papel do Estado também na criação de emprego, nomeadamente através das grandes obras ou das pequenas ou médias obras públicas? Olhe com atenção para os números do Banco de Portugal. Porque eles não permitem que nós nos desviemos nesta discussão daquilo que é absolutamente essencial. A criação de emprego significa recuperar a economia. Todas as medidas que afundam a economia, doutor Paulo Portas, criam desemprego. E nós não somos isentos de nenhuma responsabilidade pelas escolhas que fazemos a esse respeito. Eu apresentei um conjunto de propostas de criação de emprego pelo impulso público. Porque nós somos eleitos para um Parlamento que determina um governo e somos obrigados, assim devemos fazer, com todo o rigor, controlar as contas públicas, contra o desperdício, para usar o pouco dinheiro que temos naquilo que é essencial. E dei exemplos bem orçamentados e bem detalhados sobre como se pode criar emprego na ferrovia de proximidade. No apoio à criação e extensão de uma rede de lares terceira idade, porque há 180 mil idosos que estão à espera e não têm oportunidades, e vivem muitos deles sozinhos. Na reabilitação urbana, em que pode haver uma parceria entre senhorios que não têm dinheiro para reconstruir a sua casa e o Estado que o pode fazer e recuperar inteiramente o seu dinheiro, devolvendo depois a causa em melhores condições, e são pequenas e médias empresas. E na eficiência energética, um tema importantíssimo em que podemos recuperar uma parte do nosso endividamento e da pressão externa que nós temos. Aí pode-se criar emprego por impulso do Estado. Tirando o país da apatia, como a expressão usada... Puxar pela economia, puxar pela economia com coragem. Agora, as empresas privadas farão os seus investimentos, e impulsional do ponto de vista fiscal é determinante. Mas eu quero deixar claro que todas as medidas que vão facilitar os despedimentos, e elas estão no memorando que o CDS quis assinar, são destruidoras da economia. Na página 21 do memorando, em inglês, como bem sabemos, é dito que o despedimento individual deve estar ligado à inadaptação. Isto nunca aconteceu em Portugal. Nunca aconteceu, porque há uma cláusula constitucional da proibição do despedimento sem justa causa. Nunca aconteceu introduzir-se um termo tão absurdamente genérico que permite qualquer forma de arbítrio. E o arbítrio é contra o contrato. O arbítrio é contra a transparência da democracia. Mas quer dizer ainda que este memorando vai decidir o governo, nos próximos três anos, se os portugueses o aceitarem. E vai decidir como é que vão ser tomadas medidas trimestre a trimestre. E se o doutor Paulo Portas, e os que com ele assinaram este memorando, triunvirado, o doutor Passos Coelho e o engenheiro Sócrates, impuserem, de facto, uma medida fulcral que aqui está, para dar um exemplo do que afeta a vida das pessoas e cria desemprego, que é o congelamento das pensões. Isso quer dizer, inevitavelmente, que vai haver pessoas que vão viver muito pior e que vai haver mais desemprego. Porque este memorando, como aliás o PEC, é exatamente a mesma coisa, eu votei contra o PEC, o doutor Paulo Portas votou contra o PEC, e nesse ponto havia boas razões, o congelamento das pensões, mesmo quando se excepcionam as pensões mais baixas, de 189 euros, 227 euros, 246 euros, é inaceitável. Na altura do PEC, o governo aceitou que podiam ser postos 85 milhões, aumentando abaixo da inflação estas pensões mínimas. O que quer dizer, aliás, um aumento vergonhoso, de 4 euros, 1 euro por semana, a quem tem pensão rural, ou pensão social, ou pensão mais baixa de todas. Mas no memorando da Troika, em que está essa aceitação dessa alteração, está o congelamento das pensões. Está outra coisa pior ainda. O senhor não percebe... Não, é que isto cria desemprego. É uma questão de coerência por parte do doutor Paulo Portas? Absolutamente, com certeza. E é uma questão de escolha para a sociedade. Coerência ou incoerência para alguém que defende... Para que é que a economia serve? O que é que ela faz? Se ela não defende os pensionistas, não defende o nosso país, e não defende o nosso país. E tem tido esse discurso de defenso dos pensionistas do trabalho? E essa prática. Muito bem, mas não é incoerente que fosse haver-lo assinado o documento da Troika, doutor Paulo Portas? Vamos clarificar aquilo que o doutor Francisco Lossan disse. Em primeiro lugar, há de compreender que não se deve confundir o responsável pela situação a que Portugal chegou, chama-se José Sócrates, e fez subir a dívida pública portuguesa de 82 mil milhões de euros para 170 mil milhões de euros. E é por isso que Portugal estava há semanas de declarar insolvência, de entrar em ruptura como Estado e o seu sistema financeiro, coisa que só poderia prejudicar salários, reformas, empréstimos e poupanças, com a atitude que cada um de nós tomou, a minha foi diferente da sua, face à iminência de uma declaração de insolvência, temos que pedir dinheiro para sobreviver, vamos ou não conversar com quem nos podem prestar dinheiro. Eu decidi ir. Podia ter ficado comodamente na sede do meu partido, mas decidi ir. Foi essa a minha leitura do interesse nacional. E a primeira coisa que disse ao triunvirato é que havia uma coisa no PEC 4 que eu não considerava aceitável e que em nenhuma circunstância consideraria aceitável em qualquer acordo de ajuda externa. Para mim, o núcleo duro da pobreza, já tivemos muitas discussões sobre isto no Parlamento, o núcleo duro da pobreza está no cerca de 1 milhão de portugueses que têm 246 euros de pensão mínima, 226 euros de pensão rural e 189 euros de pensão social ou de sobrevivência. E estão protegidos no acordo, doutor Paulo Partasco? Razão pela qual eu me opus, uma das razões sociais, e estão excluídas do memorando e do acordo externo. É bom que isto fique claro. E, portanto, aquilo de que o doutor Francisco Lourdes está a falar se é de outras pensões, não é das pensões mínimas, não é das pensões sociais, nem é das pensões morais. Mas depois reconhece que é necessário uma flexibilização do mercado de trabalho para avançar também para outros temas. Mas no manifesto do CDS, o meu compromisso é conseguir, em 2012, alocando poupanças de despesa equivalentes, que nós já demonstramos no Parlamento que podem ser feitas, aumentar as pensões mínimas, as pensões sociais e as pensões rurais ao valor da inflação que está alto. E, portanto, como eu avisei José Sócrates e como eu avisei Pedro Passos Coelho, congelar a zero pensões de 246, 227 e 789 euros significava não um congelamento, mas perder 4% que é a inflação que temos. Aquilo que vai ser o meu compromisso, ou seja, eu lutei por eles, doutor Francisco Loussaint, e lutei de acordo com uma coerência. No tempo em que o CDS, cito há pouco Bagão Félix, os aumentos das pensões mínimas foram três vezes superiores aos aumentos feitos por José Sócrates. No tempo em que o CDS pôde exercer uma influência, nasceu a pensão dos antigos combatentes. No tempo em que o CDS teve influência, nasceu o Vale Saúde nos Açores, para que os idosos mais pobres tenham direito e acesso a medicamentos. O maior aumento das pensões rurais em Portugal foi feito por uma negociação do CDS, num orçamento de Estado de 2 mil. Sete contos num ano. E, portanto, doutor Francisco Loussaint, eu não discuto as suas preocupações com os reformados, agora o que o senhor não pode é enganar-se sobre quem está aqui. Não está aqui ninguém que tenha congelado pensões. Isso tem que discutir com José Sócrates e que tem que discutir com Pedro Passos Coelho. Está aqui uma pessoa que lutou sempre pelos mais pobres. Eu acho que o doutor Paulo Portas tem uma elegante particularidade, que é ser a única pessoa que eu conheço que é capaz de se combater a si próprio com alguma alegria. Porque, repare, no PEC 4, que é uma solução desastrosa para a economia portuguesa, com os resultados que estão inscritos na recessão que estamos a viver e de que não nos podemos queixar sem o conhecer e sem lhe trazer alternativas, o que estava, de facto, era um aumento moderado das pensões mais baixas congelando todas as outras. E esse aumento moderado das pensões mais baixas está no pacote da Troika. Não há nenhuma diferença. A não ser o seguinte. é que esse aumento moderado é um assalto a estas pensões. Aumentar 2%, como o senhor diz no seu programa, pensões de 189 euros... Não, 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 não. 2% aonde? 2,2% para a 44. Aumentar as pensões de 2,2. A sua atualização, o valor da inflação, representaria uma despesa de cerca de 85 milhões de euros, que é o compromisso que existe hoje. Este aumento é diminuir o valor real das pensões, porque a inflação não é 2%. E, em segundo lugar, porque aumentar 4 euros, pensões de 189 euros, gente que vive assim, não é forma de responder. Agora, eu reparo-se, doutor Paulo Portas, que não contesta as outras medidas que estão no PEC. Nós estamos a desfier esta. Pois, estamos a desfier esta. Mas é pobreza. Estamos a desfier esta. Isto é pobreza. 246 euros é a extrema pobreza. Mas 250 euros é pobreza. E já agora, 1.500 euros não é riqueza. Pois não. Porque reduzir estas pensões está no que o senhor assinou, no que o senhor aceitou. No ponto 1.11, reduzir as pensões de 1.500 euros, que é aquilo que as pessoas constituíram, a partir de descontos dos seus salários, retirando-os ao longo do ano, vamos fazer as contas como elas são, é retirar ao longo do ano mais de 1.000 euros a cada um destes pensionistas, que são professores, funcionários públicos, trabalhadores do privado, técnicos, quem tivesse conseguido uma pequena poupança no seu desconto, que dá esta reforma. Tirar-lhes 1.000 euros. E eu acho que estas medidas têm que ser olhadas pela sua injustiça, mas, sobretudo, pela sua incompetência. Porque elas não resolvem os problemas da economia. E é isto que faz com que, somado à facilidade dos despedimentos, somado ao corte no Serviço Nacional de Saúde, os medicamentos vão ficar mais caros. As taxas moderadoras vão ficar mais caras. As isenções vão diminuir. Vai haver mais dificuldade de acesso a bens públicos essenciais. Vai haver um imposto sobre a eletricidade. Os transportes públicos vão ficar mais caros. Tudo isso são as soluções deste pacote que nos incide sobre um protetorado e que determina que, nos próximos três anos, Portugal não tem voz. E que vai garantidamente cair na solução do desespero da bancarrota. Porque não lhes diga, doutor Paulo Portas, que evitou a bancarrota. A bancarrota está à nossa frente a ameaçar a vida das famílias. E a bancarrota é o desemprego destas famílias. É o aumento dos spreads. É a dificuldade destas vidas. E por isso o que nós precisamos não é de submissão, não é de desespero. Nós precisamos da grandeza de responder a estas dificuldades e de fazer um esforço enorme. Por isso fiz propostas sobre o investimento. Por isso fiz propostas sobre os direitos sociais. Que nos possam combater a pobreza. Eu creio que aí temos grandes diferenças. Ficou absolutamente claro que tal como era coerente com a nossa atitude o CDS contribuiu e eu creio mesmo que foi quem mais contribuiu para que pensões rurais, pensões sociais e pensões mínimas não sejam sacrificadas. Porque seria um insulto que o fossem em qualquer programa de austeridade. E a garantia, a força do CDS é uma garantia disso. O segundo ponto que eu considero relevante aqui abordar é o seguinte. José Sócrates é responsável pelo agravamento astronómico da dívida pública. Não foi por falta de aviso. Foi por falta de adesão à realidade. Nunca a quis reconhecer. No dia em que o Ministro das Finanças disse não há dinheiro para pagar salários, não há dinheiro para pagar reformas, daqui a quatro semanas, cada um de nós teve uma atitude diferente. Doutor Francisco Loussaint. Eu entendi que devia defender o interesse nacional, ir falando, ir falar com as instituições que podiam emprestar dinheiro a Portugal. Por uma razão muito simples. Pode discordar ou concordar. Mas foi esta a minha razão. É que eu sei que uma declaração de insolvência do Estado português, e era já no dia 11 de junho, significava que Portugal, que está no euro, era posto fora do euro. Estando posto fora do euro, isso queria dizer que o dinheiro que as pessoas têm passava a valer por aí metade. E que a dívida pública portuguesa passava a custar o dobro, porque continuava a ser paga em euros. Vamos apontar para os casos. Eu sei o que aconteceu na Argentina e no Brasil. Países que disseram não pagamos. E o não pagamos significou que tiveram um custo que foi o dobro do que teriam se tivessem cumprido compromissos. A classe média e os trabalhadores perderam 75% do que tinham. Houve um decreto de confisco dos depósitos, chamado decreto del curralito, porque o Estado tratava os depósitos bancários dos cidadãos e dos trabalhadores como se fosse um curral seu. A classe média saiu à rua, como sabe não é muito dada a manifestações, e o Presidente da República, que lá é primeiro-ministro, fugiu do helicóptero. Mas temos os juros do empréstimo. Foi isto que aconteceu. Os juros do empréstimo da Troika, doutor Paulo Portas, que o próprio Bagão Félix, que eram penalizadores, que são agiotas, ou agiotas, ou usuários. Como é que se vai pagar? Enfim, será que o futuro não vai dar razão ao doutor Francisco Louçã em relação à renegociação, seja dos juros ou da guia? Portanto, isto é apenas só para dizer uma coisa, é que eu entendi que devia conversar com as instituições que não deviam gastar dinheiro. O doutor Francisco Louçã entendeu que não devia conversar com eles. Sabe, doutor Paulo Portas, pode-se colocar na situação do salvador do país perante a insolvência. Eu acho notável que o faça em direto perante os telespetadores. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, para sermos um pouco mais prudentes cada um. Portugal tinha uma situação muito difícil. E eu falo com o governo do meu país. Negociei com ele, discuto com ele e apresento alternativas porque eu reconheço a democracia do meu país. Eu não estou a viver num protetorado. Eu não faço parte de uma província estrangeira. E por isso, concentro-me naquilo que é o respeito integral pelo meu país. E pode-me fazer essa excursão sobre a Argentina e outros países, mas nós não estamos a discutir o catálogo de uma agência de viagens. Vai-me perdoar. Eu conheço tudo isso. E essa não era opção para Portugal. Porque Portugal paga as suas dívidas. Responde pela sua palavra. Mas vai-me reconhecer também que o doutor Paulo Portas é o único português, o único, junto com o engenheiro Sócrates, que acha razoável pagar 30 bilhões de euros de juros abusivos. Porque já nem o PSD defende isso. Hoje em dia, aquilo que eu disse que há uma semana atrás ninguém aceitava, é aceito generalizadamente na sociedade. E veja só, Kenneth Rogoff, economista-chefe do FMI, reestruturação. Rubini, reestruturação. Como última opção, doutor. Com certeza. Como última opção. Mas a última opção é a que temos agora. Reestruturação preventiva, Financial Times. Com certeza. O dinheiro ainda não chegou. Pedro Ferraz da Costa, o seu antigo primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, renegociação, reestruturação, Juncker, reestruturação. Porque, rapaz, para cumprirmos a nossa palavra, nós temos de ter uma economia que se desenvolve. E não podemos aceitar, em nome do país, que daqui a um ano estejamos com mais dívida, com mais dificuldades e, portanto, na bancarrota. Arrastando, entretanto, tanta gente para a bancarrota. E eu creio que essa é uma opção decisiva. E é uma opção, sabe, em que pesa as escolhas que fazemos sobre os reformados. Porque bem me pode dizer que salvou os reformados. Bom, cada um entende o que eu quiser. Repare, o aumento que está a ser proposto, toda a batalha política pela democracia contribui para a melhorar. E isso não se vai pôr numa posição diferente do que qualquer outra pessoa que defende os reformados. O que eu digo aos reformados é que o que lhes é proposto por este acordo do aumento mínimo daquelas pensões de um euro por semana é reduzir o seu poder de compra. A muitos e a todos os outros retirar-se uma parte importante. Vamos a dizer primeiro, corrigindo, o aumento que será feito não é esse aumento, não é isso que está no nosso programa, mas o... Eu gostava de dizer uma coisa com toda a frontalidade ao doutor Francisco Loussá. Isso é relativamente a 2011, onde elas estão congeladas por decisão do PS e do PSD. Bem, não vai aumentar para 2011 quando as decisões estão terminadas. Não, não, desculpe, o que tem que se decidir no orçamento para 2012 é o valor para 2012, portanto, não tento baralhar as pessoas. Para 2011, a 2011. Pronto, então não confunda. A confusão é sua. Não, não, está a tentar confundir as pessoas, mas enfim, a questão de fundo é saber perante uma ruptura de pagamentos do Estado português dentro de quatro semanas à atitude que cada um de nós teve. O doutor Francisco Loussá diz tudo isto aqui, cita todos esses autores, mas não foi capaz de ir falar nem com o FMI, nem com o BCE, nem com a União Europeia. Porque, olha, eu também falei com o governo, porque o governo é que negocia, não são os partidos da oposição que negociam, mas com certeza que convidado a dizer o que pensava, eu não fiquei quieto. Quando o meu país está à beira de uma declaração de insolvência, não fico quieto. é claro que para si bem foi muito mais cómodo não ir conversar com essas instituições. Mas já agora eu digo-lhe com toda a franqueza dois pontos. É que se fosse solução não pagar e reestruturar a dívida, que é o que isso quer dizer do ponto de vista da percepção de todas as instituições internacionais, se fosse solução eu não perdia um segundo a discutir consigo e apoiava. Mas não é. Isso é que é o problema. Não, é que o país foi deixado numa situação com toda a franqueza. O país foi, quando o Ministro das Finanças diz, eu não tenho dinheiro para pagar salários, eu não tenho dinheiro para pagar reformas, qual é a alternativa se não pedir ajuda externa? Mas eu sou democrata, gosto de ler as propostas dos outros e vi qual foi a proposta que o Bloco de Esquerda fez para tentar dizer que havia outro caminho. E a proposta, não no programa, mas numa entrevista recente do Dr. Francisco Louçã, era mandar avançar a Caixa Geral de Depósitos para comprar dívida soberana e depois financiar-se no BCE. Eu chamo a atenção do Dr. Francisco Louçã que essa era a solução, entre aspas, do primeiro-ministro José Sócrates e foi essa solução que colapsou. O BCE é um dos membros do triunvirato. Se acha que essa era a solução, porquê é que não foi falar com eles? Porquê é que não foi tentar convencê-los? Então, se o BCE acaba de propor um programa de ajuda a Portugal, acha que vão, por magia, descobrir que a solução do Dr. Francisco Louçã, com todo o respeito, é que estava certa. Mas espera aí, é que depois, só dizer isto, que é relevante, é que depois o Dr. Francisco Louçã diz, bem, a Caixa resolve o problema de curto prazo, mas ao mesmo tempo diz, Portugal declara que vai reestruturar a dívida, ou seja, que não paga. E, portanto, está a penalizar, e eu sou dos que defendo a Caixa Geral de Depósitos pública, como sabe, está a penalizar a Caixa, os seus trabalhadores, os seus depositantes e os seus aforradores. Porque o Portugal dizer, não paga, não pagamos, reestruturamos, pura e simplesmente leva à ruína dos mais pobres, dos trabalhadores, dos desempregados, das pequenas e médias empresas. Resposta, Francisco Louçã, por favor. O Dr. Paulo Portas tem muito pouco respeito pelos adversários. Colocar-se na situação de que alguém ficou quieto é um insulto e fica-lhe muito mal. Fica-lhe muito mal. O Dr. Paulo Portas quis aproveitar a intervenção do FMI para realizar o sonho da direita. Facilitar os despedimentos, congelar as pensões, alterar todas as regras da vida social. E o seu programa é hoje o programa do Engenheiro Sócrates. E por isso, bem percebo que o posso assinar. Mas compreenda que tem que responder por ele, temos que o discutir e temos que encontrar as alternativas se elas existem. E hoje, e vou falar-lhe de uma delas que acho que é mesmo a mais importante, mas não me acuse de ficar quieto. O Bloco de Esquerda bateu-se de todas as formas necessárias. O que não faz é uma coisa. É só porque há eleições daqui a poucas semanas andar a saltitar à volta de dignatários estrangeiros para fingir que faz parte de uma negociação que compete exclusivamente ao Estado português. Em Portugal, porque não somos uma província, existe um Estado que representa um poder eleito e esse poder responde perante nós e é quem negocia. Qualquer forma de fingir que há uma intervenção externa diferente é muito feio, porque é dar aos poderes estrangeiros, esses representantes, a ideia de que Portugal é uma balbúrdia. E o senhor fez muitíssimo mal ao procurar intervir dessa forma por meros ganhos eleitorais. Acontece ainda que recebeu o texto à mesma hora que eu e o texto não teve nenhuma alteração, não houve negociação. Mas eu percebo o que se passa. O doutor Paulo Portas quer discutir reuniões, acontecimentos, o não pagamos, o que evidentemente é absurdo. Portugal cumpre a sua palavra. Portugal cumpre a sua palavra e por isso negocia, e por isso renegocia a dívida. O que o doutor Paulo Portas nos garante, e é isso que eu quero dizer aos portugueses, não é só uma solução incompetente, é uma solução que assegura que nós vamos ter bancarrota. Caminhamos para a bancarrota. Uma taxa de juros agiota, como diz Bagão Félix, não se pode pagar. E a dívida será maior daqui a um ano, como na Grécia. E ficamos na situação da Grécia. É só fazer desconto do doutor Francisco Lousan. É impossível pagar. É perceber sobretudo a quem é que nós estamos a pedir. Porque repare, ao mesmo tempo, o doutor Paulo Portas está a pedir a maior transformação da sociedade portuguesa. E há um ponto que eu lhe queria fazer uma pergunta ao doutor Paulo Portas. É que no seu programa aparece o que nunca apareceu num programa de direita na política portuguesa. E tem que ver com a pobreza. Tem que ver com mais humildes. Que é dizer pela primeira vez, porque nunca ninguém o disse, e aproveitou esta situação de tanta dificuldade para o dizer, que os mais pobres de todos que têm o apoio do Estado porque estão na pobreza, uma mulher que tem um filho, não tem nada na vida, rendimento social, e que tem um filho e que receba 239 euros pela sua família, vai ter a sua prestação paga em parte por vales de alimentação. Ou seja, por um vale para o arroz, por um vale para o óleo, por um vale para um remédio se precisar. Isto nunca aconteceu porque os pobres são respeitados e a sua dignidade é valorizada porque são cidadãos. E eu quero falar deles porque nunca se falou nesta campanha de pobreza das pessoas da pobreza. E quero falar deles porque esta transformação é tão importante, tão culturalmente decisiva. E nunca o CDS chegou a este ponto. E quero falar deles por uma outra razão também. É que eles não têm voz. provavelmente não nos estão a ouvir. Provavelmente não sabem o que está a ser proposto. Mas lutar pela dignidade de todos é começar pelos mais frágiles. Um ataque à dignidade dos mais próprios... Um ponto prévio que tenho que refutar. Não deixa de ser extraordinário o seu argumento para não ir conversar com o FMI, com a União Europeia e com o BCE. É o argumento de que o governo tratava do assunto. Portanto, as suas ideias entregou-as na mão do José Sócrates. É uma coisa extraordinária. Permita-me dizer-lhe o seguinte. Toda a gente percebeu porque é que o Bloco de Esquerda não foi falar com a União Europeia, com o FMI e com o BCE. Porque teve medo de perder votos para o Partido Comunista que já tinha dito que não ia negociar. Tal, aliás, como naquela moção de censura precipitada, anunciada com o mês de antecedência para tentar passar a do PCP. Isso são razões legítimas, mas não são razões de interesse nacional. Agora, vamos à questão da pobreza. Em primeiro lugar, aquilo que o CDS propõe no seu manifesto é coerente com o que já propôs na Assembleia da República e o CDS votou contra. Ou seja, aquilo que eu não considero aceitável, doutor Francisco Loussan, é que um trabalhador que viva, por exemplo, na periferia de Lisboa ou na periferia de Setúbal, se levanta às 6 da manhã, trabalha no setor privado, tem um salário baixo, paga os seus impostos, faz um esforço enorme para pagar a educação das suas crianças, tem uma renda de casa ou um empréstimo para conseguir cumprir, chega ao fim do mês, tem pouco rendimento disponível. Ao lado, há uma pessoa que faz parte daquelas que não quer trabalhar, não procura emprego, recebe prestações sociais como o rendimento social de decisão, como é que se para o trigo de joia, doutor Paulo? Espera aí, deixa-me só explicar. Recebe prestações sociais, não paga contribuições, porventura tem outros apoios, por exemplo, municipais que também não pagam contribuições, faz um pescado na economia paralela e tem um rendimento disponível muito maior do que aquele que trabalha e se levanta às 6 da manhã. Isso é que não é possível, doutor Francisco Loussin. E, portanto, o rendimento mínimo deve ser uma prestação transitória para quem precisa, por exemplo, em estado de necessidade ou de doença. Como é que isso é fiscalizável? Boa pergunta. Não é pela burocracia central da segurança social, é por quem conhece o António, o Francisco, o José, a Maria, a sua circunstância familiar, a sua verdadeira vontade de inserção, aquilo de que precisam, e isso são instituições particulares de solidariedade social que estão no terreno e que conseguem executar muito melhor a fiscalização do RSI. Quando é justo e quando é necessário, nenhum problema. Quando é abuso, todo o problema, porque o primeiro prejudicado é trabalhador do setor privado, que ganha pouco e vê quem não quer trabalhar ganhar mais do que ele. Doutor Paulo Portas, o rendimento social de inserção tem sido um dos seus temas de campanha e eu acho que faz votos com isso, acho que consegue eleições com isso e consegue degradar a cultura da solidariedade neste país. E eu quero dizer aos portugueses que o doutor Paulo Portas, que tanto ataca este rendimento de apoio desesperado que o Estado quer dar, que todos aceitamos dar, aos mais pobres, sim, numa situação transitória, sim, numa situação de dificuldade, mas que nós queremos recuperar, permitir que possam viver e ter um contrato em que os seus filhos... Mas dizem só uma coisa, porque é que é tão contra o Val em género? Em que os seus filhos vão à escola. É essas pessoas. Eu quero dizer que é o doutor Paulo Portas o autor da lei do rendimento social de inserção. Da sua alteração. Bom, da nova lei. Da sua alteração. É que foi o seu ministro, foi o seu ministro da Segurança Social que fez a lei que prevê todas as formas de controle. E por isso, não vale queixar-se perante o país de que não há controle, que são preguiçosos, que não cumprem, ao contrário do trabalhador, que vai todos os dias às seis da manhã, a quem já agora o senhor permite cortar o salário. Porque o acordo que faz com a Troika é congelar, cortar o salário desse trabalhador. E ele vai trabalhar mais horas para ganhar menos e perder salário para a sua família. Mas esses trabalhadores, o que sabem, e o que os portugueses sabem, é que a lei que devia prever todas as formas de fraude foi feita por si. E se não prever as formas de fraude, as dá aqui. Se não prever as formas de controle à fraude, é culpa sua. E, aliás, o CDS, com certeza, a lei está mal feita. O CDS, aliás, devo dizer-lhe, há tão a sério o seu controle da segurança social, que a primeira medida que tomou, eu não me esqueço dela, foi substituir por líderes do CDS e do PSD todos os diretores da segurança social assim que chegou ao governo. Eu lembro-me bem disso. Mas nunca chegou a este ponto. Nunca chegou a dizer que, em vez de darmos 88 euros em média, pedindo às pessoas o contrato que as responsabiliza, porque têm que os filhos ir à escola, porque essa prestação social responsabiliza as pessoas. E diz-lhes uma coisa importantíssima da sociedade. É que a sociedade não está a desconfiar delas, não está a desprezá-las. E isso é o valso social. É a pessoa entrar na mercearia e dizer assim eu sou o mais pobre aqui do bairro, tenho aqui alguma coisa para levar um saco de arroz. E sabe uma coisa, doutor Paulo Portas? As organizações sociais, deixe-me concluir isto, as organizações sociais não querem esta solução, porque conhecem o terreno. Não querem filas à porta para vales para um quilo de arroz. Já está a ser a desprezá-las. Há um ponto que eu não posso deixar passar, porque cada um de nós tem a sua legitimidade social. Eu não aceito que em Portugal, doutor Francisco Louçã, e isto separa-nos, trabalhar e pagar os seus impostos seja menos vantajoso do que não querer trabalhar e viver de prestações sociais. Isto eu não posso aceitar. Já lhe expliquei que o rendimento social deve ser transitório. E exatamente o que o doutor Bagão Félix fez foi transformar a lei do rendimento mínimo em lei do rendimento social. E depois, o Presidente da República, como sabe, impediu que houvesse alterações que nós queríamos levar a cabo. Devo dizer-lhe que é tão injusta a sua alegação que, no programa do CDS, fico sabendo coisas que não sabe, foi uma vereadora do CDS numa Câmara Municipal que fez o primeiro acordo contra o desperdício alimentar em Portugal, chamando instituições sociais e grandes superfícies. Farmácias de responsabilidade social que estão a permitir a idosos terem acesso a medicamentos mais baixos, com mais baixo custo, e, aliás, pelo menos neste ponto, estamos de acordo. ambos votámos sem ceder a corporações a favor da prescrição por DCI e da unidose, coisa que eu mantenho neste programa, que é aquele com que eu vou às eleições, porque essa é a minha convicção, farmácias de responsabilidade social. A primeira vez que isso aconteceu foi num conselho através de uma vereadora do CDS. Depois, contratualização com as IPSS, porque, de facto, Dr. Francisco Loussan, uma organização social com quem eu tenho discutido muito estas matérias, com a Cáritas, com a CNIS, com as Misericórdias, sabem perfeitamente qual é a situação em concreto daquelas pessoas, o que é justo e o que não é justo, o que é certo e o que é abuso. E como tudo isto é pacto pelo erário público, obviamente, tem que se fazer a separação do trigo do joio. E eu acho que aquilo que me impressiona é que o Dr. Francisco Loussan não compreenda que há, de facto, abusos e que esses abusos não são legítimos e que não é possível tratar melhor uma pessoa que não quer trabalhar, mas podia fazê-lo, do que uma pessoa que trabalha no setor privado e tem uma vida difícil e que cumpre com as suas contribuições. Para puxar, de facto, este tema, alguns segundos para perirmos para o tema final. Sabe o que é abuso? É o Dr. Paulo Portas votar contra que se cobrem impostos a mil milhões de euros da PT que foram distribuídos de propósito, de uma forma cínica, contra o Estado para que os seus acionistas não pagassem impostos. Mil milhões de euros. Não estamos a falar de 88 euros de uma pessoa da pobreza absoluta. Agora, qualquer abuso que exista tem que ser combatido. Mas o que eu registro é que há oito anos que o Dr. Paulo Portas faz cada campanha eleitoral contra a lei do seu próprio partido. A lei é do bem-gerente. Mas entendamos bem, pode falar de farmácias, tudo isso é muito relevante e é muito importante, mas estamos a falar de pobreza. Estamos a falar de uma medida que nunca foi aplicada em Portugal, que é ver pessoas que não têm um apoio que chega a 88 euros em média, 88 euros, 2 euros por dia e que vão ter que entrar numa mercearia com um vale para trocar por um quilo de arroz. Ficou clara a posição de diários, que esta marca social é uma etiqueta e é uma etiqueta de vergonha para todos. Vamos avançar para a última questão que é quanto às sondagens aponta para um empate técnico entre PS e PSD. Enfim, as condições de governabilidade no futuro podem estar comprometidas. Doutor Paulo Portas, Passos Coelho diz que só governa se for de facto o partido mais votado. O senhor tem uma leitura diferente, aquilo que Francisco Loussaint já chamou o sequestro da democracia e pergunto-lhe se não lhe parece que eventualmente uma solução de secretaria duvidosa o segundo e o terceiro partido dos mais votados serem empossados como governo do país? O que significa não sequestrar a democracia é deixar o povo votar sem ameaças nem chantagem. É isto que para mim é claro. Depois, eu tenho ouvido o primeiro-ministro dizer sou eu que tenho que ser chamado a formar governo, mas ele não sabe dizer qual é a solução maioritária que tem para apresentar ao Presidente da República e não tem nenhuma porque eu não vejo nenhum partido que queira fazer uma solução de governo maioritário com este primeiro-ministro. depois ouvi o Dr. Passos Coelho dizer que mesmo que PSD e CDS tivessem maioria se não ficassem primeiro não governava e pensei para mim próprio que não governa. Então tem a maioria e não governa. Mas o senhor acredita mesmo que o Presidente de correr o risco de ser mal interpretado. Mas ouça, deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Vamos lá ser claros relativamente ao que diz. Ele ia correr esse risco para o Paulo Portas. O que nós sabemos não é especulativo. É o que diz a Constituição. A Constituição diz que o Presidente da República é que vai designar o primeiro-ministro tendo em conta os resultados eleitorais e não o partido vencedor e que o Dr. Cavaco Silva pediu uma solução de apoio maioritário. Depois há uma outra coisa. Não, mas é sério. Tenho de ouvir Francisco Silva sobre esta matéria. o Presidente da Francisco Silva ouviu falar em sequestra democracia é uma situação inaceitável para si, segundo compreendemos. Repare, eu acho que nas últimas semanas a campanha eleitoral se tornou um espetáculo desinteressante e triste de uma boa parte dos seus protagonistas. Porque eu, qualquer noticiário, os portugueses que me estão a ouvir e a ver, sabem exatamente isso. Só se discute se eu vou governar contigo ou contigo ou contra ti. Mas é necessária uma solução de turno. Pois é, mas essa solução o país não pode cair no pântaro. Claro, mas essa solução chama-se democracia. O pântano é a arrogância de quem acha que tem o poder na barriga e que as eleições não são necessárias para arranjos políticos tão pré-determinados. E eu percebo porque é que isto está a acontecer. Acontece porque, na verdade, há uma espécie de casa comum de políticas sociais que, como nos diz hoje o Banco de Portugal, só conduz a um desastre que nunca aconteceu em Portugal. Nunca aconteceu em Portugal. Mas vai ser necessária uma solução de futuro. Pois é, mas vai ser necessária uma solução que passe por escolher se nós queremos incompetência económica ou se queremos responder a estas dificuldades. E o país ficar paralisado sem uma maioria de férias. esses farão a democracia e farão a força da democracia. Para o minuto final, Dr. Paulo Portas, naquela Câmara, por favor. Muito obrigado. Eu gostava de me dirigir aos jovens, aos novos eleitores, a muita gente que tem um enorme ceticismo sobre a política. O CDS é o fator novo nestas eleições e é o fator novo porque esteve disposto a assumir responsabilidades num momento mais difícil quando nós estávamos à beira de uma bancarrota e precisávamos de dinheiro para sobreviver, pagar pensões e pagar salários daqui a poucas semanas. Mas teve o cuidado de expressar um conjunto de reservas que mantenham a sua margem de manobra. Este comportamento do CDS, o facto de nós dizermos às pessoas que esta é uma eleição excepcional em que não precisam de concordar com tudo o que nós pensamos, mas dê-nos força porque objetivamente temos uma coerência que fala por nós, um trabalho muito produtivo e uma equipa muito capaz. Eu queria dizer sobretudo aos jovens que sejam eles a pedir aos seus pais e aos seus avós que não votem em emblemas nem em siglas, que façam uma avaliação de mérito. Quem tem uma visão para o país, quem assume responsabilidades, quem tem uma boa equipa, quem tem coerência e quem é produtivo e trabalhador. É assim que os partidos e os políticos devem ser avaliados e não de acordo com emblemas ou de acordo com siglas. se temos que mudar tudo, temos que mudar o déficit, a dívida, o desemprego, terminarei. Temos que mudar a concorrência, a justiça, o sistema fiscal, a economia ou o emprego, mudem também o sistema partidário. Não fiquem com os dois de sempre. Um porque nos trouxe até aqui, o outro porque não soube merecer. Dêem uma oportunidade ao fator novo nestas eleições que é o CDS. Muito obrigado, doutor Paulo Portas. Doutor Francisco Lossan. Sabe como eu sei que Portugal vive uma situação muito difícil. É por isso que o que se discutiu aqui hoje à noite passa por algum jogo político. O meu adversário insiste em que governará com quem seja, mas dá-nos uma certeza que promoverá contratos a prazo para os mais jovens, que aceitará o corte de tantas pensões que afetam tanto a vida dos mais velhos e, sobretudo, que quererá trazer para a política portuguesa essa etiqueta contra a pobreza que é o desrespeito pelas pessoas. E, por isso, mais do que política, nós discutimos valores e discutimos escolhas essenciais. Eu não desisto do meu país e sei que há muita gente valente que não baixa os braços e que está disposta a responder com aquilo que nós temos, democracia responsável, por um valor que é essencial e, em grandes diferenças políticas, algumas ouviram-nos aqui e ouvimos-las neste debate, há, sobretudo, uma a que eu quero falar a quem me está a ouvir, que são valores. O valor da dignidade das pessoas, das pessoas que não podem falar por si, que são excluídos na sociedade, que pesam menos, que são menos respeitadas e quero falar do respeito por elas. Porque o que o voto no Bloco de Esquerda decide e o valor que convoca de qualquer pessoa que ama a solidariedade, que luta pelos outros, que respeita todos, é precisamente isso. Respeito. Mais força ao Bloco de Esquerda quer dizer que se traz à sociedade portuguesa a força que lhe falta. Justiça. Muito obrigada, doutor Francisco Lossam. Muito obrigada, doutor Paulo Portas. Está assim terminado o quarto e último debate para as legislativas aqui na SIC e na SIC Notícias. A campanha, oficialmente, começa já no próximo domingo. Boa noite. Obrigada.